Música Jorge Cardoso é um jovem artista que desde muito cedo começou a mostrar talento para as artes. Ainda criança, fazia experiências na arte e aos 14 anos até formou, com mais de dois amigos, o grupo musical Putos do Flamengo. Jorge sempre foi um autodidata. Com 20 anos começou a fazer restauro e aos 23, cativado pelas miniaturas e maquetes, iniciou a odisseia de criar o seu universo de personagens e miniatura feito a partir de amendoim. Entre heróis de banda desenhada, personagens literárias, profissões, presépios ou outras personagens que se possam imaginar, os amendoim são tratados para não se estragarem, pintados e depois são desassociados por menores que dão vida a cada personagem. Uma atividade que virou prazer por brincadeira e nunca mais parou. Hoje não é só um sustento, mas também o seu grande bício. Olá, o meu nome é Jorge Cardoso, sou artesão e faço arte com grãos de arroz e com amendoim. Sejam bem-vindos ao meu hotelier. O meu projeto começou há cerca de 15 anos como artesão, por necessidades da vida e para me entreter ao fim do dia. Acabei por começar a apaixonar-me pelo artesanato. Inicialmente fazia arte plástica, pintava telas, fazia escultura e restauro de móveis, mas comecei a sentir necessidade de criar outro tipo de arte. Então comecei a fazer miniaturas em pasta de papel, em madeira e outros materiais naturais. Foi então que surgiu a ideia de fazer artesanato diferente. Um dia estava a comer na brincadeira uns amendoins que estavam moles e de repente fez clique, a ideia surgiu e comecei a pintar uns amendoins. Inicialmente fiz equipas de futebol e jogadores e levei para uma feira de artesanato e a coisa correu bem. Portanto, houve muita adesão do cliente. Pronto, a partir daí acho que o pouco que existe é a história. Hoje em dia temos 1126 personagens feitas em amendoim. Em grãos de arroz fazemos principalmente o presépio e o Santo António. Em amendoim fazemos todo o tipo de temáticas, desde profissões de esportes, música, banda desenhada, animais, literatura, religião e outros temas. O ponto forte do meu trabalho é principalmente o presépio. Portanto, personalizamos presépios para todo o mundo, fazemos peças personalizadas. O cliente pede-nos um presépio com o tema regional, nós fazemos o presépio com o tema regional. Pede-nos um presépio tradicional, fazemos o presépio tradicional. Mas a ideia é personalizar uma peça para cada cliente, para que ele consiga ter um presépio único, exclusivo, com direitos de autor. Vamos fazer agora aqui uma pequena demonstração. Eu estou, neste momento, a acabar umas peças. Por exemplo, daqui vai surgir um bancário. Desta base vai surgir um explicador de matemática. Um dentista que está quase pronto. E aqui ainda temos umas peças para acabar uns professores e tal. Vou-vos mostrar também já agora. Isto vai ser uma base para um presépio em grãos de arroz, baseado numa coleção que eu andei e ando a organizar. Portanto, esta coleção chama-se Palestina. Serão feitas no total cerca de 80 peças apenas. Portanto, já fizemos 40 que foram todas vendidas na época de Natal. Agora estou a começar a segunda parte da coleção, que quero ver se tenho pronto até agosto, para depois expor no Festival de Bacalhau. O meu trabalho, na realidade, montei muito a escola. Portanto, tudo o que eu faço são técnicas que eu vou aprendendo sozinho, que vou criando. É tudo muito à custa do erro. Portanto, erro muitas vezes para depois conseguir chegar a um projeto final com muita qualidade. Porque a ideia é mesmo essa. Nós termos qualidade, apresentarmos a qualidade ao cliente, para que o cliente perceba que isto não é um bibelô, mas sim uma peça de arte. Embora seja uma peça pequenina, tem o seu valor, tem o seu tempo de execução. Eu tenho peças, por exemplo, que demoram meses a fazer. Esta peça, portanto, vai nascer daqui um presépio, em grãos de arroz. Isto era o resto de um tronco de laranjeira, que foi comido naturalmente pelo tempo e pela erosão do tempo. E então, um amigo meu ofereceu-me o tronco e eu, inicialmente, ele até tinha isto como se fosse um vaso de suculentas. E eu comecei a olhar para isto e pensei, epá, isto dava aqui um presépio fantástico. Então, nesta peça vai nascer mesmo, portanto, um presépio. Aqui nesta zona vão ter, vai ter cenários de carpinteiros, serralheiros, portanto, tudo à época do nascimento de Cristo. Aqui vai ter uma cascata, não é? Com várias figurinhas em grão de arroz. Nestas bases vão levar casinhas, aqui vão levar casas com arbustos e tal. Ainda estou a decidir se aqui vai levar uma pintura do céu, mas acho que vai tirar um bocado a beleza da peça. Aqui neste buraco vai levar um anjo em grãos de arroz. Pronto, isto para perceberem que eu acabo sempre por criar com lixo, acabo por criar peças de arte. Tal como essa, temos muitas mais peças criadas e já vendidas a outros clientes dentro da mesma área. Pronto. O meu trabalho, inicialmente, eu comecei por brincadeira, portanto, a fazer arte de plástica, a pintar quadros e a fazer candeiros personalizados, mas tudo para casa, é para oferecer a um amigo ou outro e tal. E então um dia pensei, apá, eu na altura tinha um café com o meu pai e pensei, já não me sinto feliz aqui no café, portanto, preciso de partir para outra. Então fui acabar dos estudos, fui acabar o 12º ano, acabei o 12º ano, tirei uma formação de topografia, até tinha trabalho na área, se quisesse, mas acabei por pensar, apá, mas isto não me satisfaz também. E então, na brincadeira, fazia umas coisas lá em casa e a minha namorada, na altura, que é a minha atual esposa, começou a dizer, é, pá, faz. E eu, na brincadeira, comecei a fazer, pronto, umas peças. O que é certo é que já vão quase 15 anos e, portanto, e eu, hoje em dia, sou artista, sou artesão profissional, é mesmo a minha profissão e faço, pronto, além de fazer também alguma arte plástica e decoração de espaços, faço principalmente o artesanato com o amendoim e com o arroz. Não existem técnicas específicas no meu trabalho. Porquê? Porque, como não existe ninguém a fazer artesanato em grãos de arroz e amendoim, não é muito fácil nós percebermos o que é que podemos fazer numa situação ou noutra, ou numa peça ou noutra. O que é que acontece? Eu, por exemplo, um cliente chega ao pé de mim e diz-me, é pá, queria que tu me fizesses, ainda ontem, há dois dias ou três, uma cliente ligou-me e eu, das 1.126 personagens que tenho em amendoim, não tinha nenhum explicador de matemática. Então, ela disse-me, é pá, olha, quero uma professora primária, uma professora de matemática, um bancário e quero um explicador de matemática. E quando o cliente me faz esses pedidos que eu não tenho, normalmente, quando eu conheço a profissão, porque depois há muitas profissões que nós acabamos por não conhecer, muito técnicas, muito específicas, mas num caso banal como este, pá, a peça surgiu-me logo na cabeça. Ou seja, quando se trata do miniaturismo, de fazer figuras em amendoim, as peças quase que me nascem na cabeça no momento em que o cliente me está a pedir uma peça. Por exemplo, um cliente diz-me, é pá, faz-me esta peça assim, assim. Mesmo que seja uma peça personalizada, eu começo a idealizar a peça na cabeça e, erradamente, as passo para um croquis. Portanto, normalmente, a peça está idealizada por mim e eu vou fazendo à medida que vou associando a peça. É claro que eu, inicialmente, idealizo a peça de uma maneira e depois ela sai outra completamente diferente. Porquê? Porque eu quero melhorar sempre a peça, não é?